O quanto o negro abre essa gás? Tem muito conteúdo aí pra tu moletronar se tu recém chegou aqui e com certeza eu sei que tu vai gostar de algumas coisas que a gente já fez por aqui. Hoje o vídeo é de rotina aqui em casa, por quê? Essa semana toda eu tô de férias, então hoje é o dia de organizar literalmente tudo nessa casa pra que o resto da semana eu passe realmente de férias, né gente? Porque férias pra mulher geralmente é arrumar casa e eu não quero que seja assim. Então vamos comigo que essa casa tá assim ó, um caos. Eu vou mostrar o antes dela pra vocês com muita vergonha nessa minha cara aqui, mas é a vida, né? Casa fica bagunçada e eu vou mostrar pra vocês o antes dela toda bagunçada e depois como que eu vou organizar. Eu geralmente começo aqui pela cozinha mesmo ó, tem lixo pra tirar. Isso daqui eu tenho que deixar por aqui mesmo porque carvão tá aqui. Eu tenho que pegar esse cesto de roupa suja e começar a colocar as coisas tudo dentro dele pra poder lavar. Aqui tem umas coisinhas na máquina. Aqui, gente, tem os produtos e coisas que estão muito espalhados, tá vendo? Jogado assim, então eu preciso limpar. Aqui, essas aqui já estão limpas que o Jonathan já limpou e falta só essa e limpar o fogão e tudo mais. Mas, em compensação, a pia tá cheia, cheia de coisas, né? Vou limpar o chão, vou passar pano, guardar essas coisas que estão jogadas aqui pela mesa também. Depois entrando no meu quarto aqui, eu queria muito organizar isso, todo, sabe? Deixar ele bem organizadinho, mas não sei se vai dar muito tempo. Talvez eu tenha que fazer isso, talvez amanhã, não sei. Aqui tem que pegar as roupas que estão jogadas, as coisas que estão... Aqui tem muita roupa pra dobrar também, que acabou até caindo da cama, ó. Aqui também tem essas coisinhas que eu vou botar o zémeo pra juntar. Madeira, essas madeiras aqui eu ia fazer aquela mesa lá. Daí a gente resolveu usar aquela madeira ali. Então, eu vou organizar e tudo mais. Eu quero tirar lençol pra lavar as cobertas aqui, também arrumar. Eu já lavei as fronhas. E esse daqui do Jonathan, eu queria muito descosturar e lavar bem essa parte aqui dele. Porque ele baba muito, gente, e aí fica tudo amarelado. Aqui também tem algumas coisinhas que eu vou organizar. Eu quero limpar muito as janelas dessa casa, que elas estão imundas. Aqui também as toalhas que a gente usou ontem. Depois, passando aqui pra sala, tem algumas coisas só pra mais organizar assim mesmo. Botar o zé pra arrumar os brinquedos e tudo mais. Tem roupa ali que tá limpa. Eu só tinha colocado pra cá mesmo. E é isso, gente. A visão geral é mais ou menos essa daqui. E a casa de banho também tá monstruosa, ó. Tem bastante roupa pra botar pra lavar. E tem uma coisa que anda me incomodando muito nessa casa de banho, que é essas manchas aqui, ó. E eu já usei vários produtos e eu não consigo tirar. Elas sempre voltam. Então, eu não sei o que eu faço. E eu não posso passar bucha seca igual a gente passa nos vidros, que esse daqui também tá bem podre, ó. Vou ter que lavar bem ele hoje. Porque esse box ele é bem apertadinho dentro. Então, qualquer coisa a gente fica encostando nos vidros. E aí eu não tô conseguindo limpar aquilo ali. E eu quero muito limpar. E eu não posso passar... Como eu tava falando, né? Eu não posso passar a bucha seca igual a gente passa em vidro ali. Porque arranha e arranha bem. Eu fiz num cantinho bem pequenininho. Sai a sujeira, porém, fica muito arranhado. E aí eu não posso arranhar. E é isso, gente. Depois, essa daqui também é a visão geral do banheiro. Então, mão na massa, porque tem muita coisa pra ser feita, né? E aí? 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 já terminei de lavar louça aqui esses negocinhos acabei de tirar ele da geladeira então vou lavar daqui a pouco isso daqui tudo já lavei vou deixar ele dar uma escorrida uma secada sozinha e depois vou lavar mas já coloquei aqui também feijão para cozinhar e vou ir para essa parte aqui vou organizar essa parte aqui e depois vou passar para a mesa organizar a mesa dar uma organizada geral aqui na cozinha e vou para partir para o quarto Música Aqui também não tem muito que eu possa fazer, ó, aqui ficam os produtos de limpeza, as coisas que a gente compra em tamanho grande, tipo o detergente, ó, a gente compra em tamanho grande e coloca nesses potinhos pra colocar na pia, eu tenho dois deles pra refil, então tá aqui, depois ficam os produtinhos, uma plantinha, essas coisas aqui, isso daqui também é tipo um funilzinho pra colocar nas garrafas, às vezes eu preciso, é, lava-roupa, amaciador, pazinha de lixo, aqui embaixo eu coloco algumas sacolas grandes, dessas assim, ó, de supermercado, que elas são mais resistentes, e ali tem um monte de sacola de supermercado também, esse daqui eu vou colocar ele direto lá no... na rua, vou deixar ele direto por lá, pra não ficar ocupando espaço aqui, e pronto, agora eu vou colocar a roupa pra lavar. Música 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 Uma pausa lá no quarto pra tomar um café, porque eu e o Zéio estávamos morrendo de fome, não almoçamos, então fiz um cafezinho com um ovinho aqui, pra gente pra gente poder comer, e depois continuar a sofá faxina, tô lá no quarto, depois eu passo pra sala, e depois pra casa de banho, e aí termina. Música Música Ai, senhor! Música 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 e jogar a carta. Então, agora, deixa eu ver que horas são pra falar pra vocês. 10 pra 5. Daqui a 1 hora e 20, mais ou menos 1 hora em 15, o Jonathan já está em casa. Então, eu vou colocar logo esse bolo no forno, pra quando o Jonathan chegar já ter bolinho pra ele comer também. Oi, gente! A gente vai fazer um bolo juntos. Né? Primeiro começa esse, depois é qual? Primeiro vai botar farinha? Faxina finalizada com sucesso, graças a Deus! Agora eu vou virar a câmera, vou mostrar um geral pra vocês de como que ficou. Aqui, então, não mudou muita coisa, porque tem muita coisa pra colocar. a máquina demora 14 minutos ainda pra lavar essa roupinha pra mim estender. Aquela ali, eu já vou estender na corda. Aqui ficou isso. Só vou tirar esses lixos, esse aqui, e aquele ali é o do banheiro. Mais o chão, eu já limpei. O bolo já está aqui no forno, ó. Tudo já está feito, o feijão está ali, ó. Lavadinho. Eu botei a passadeira também, que eu tinha lavado. Chão. O quarto, temos uma criança ali. Isso daqui que é as coisas que a gente usa de noite, então eu não tirei do quarto. Aqui está tudo limpinho. Realmente não deu tempo de fazer isso daqui, mas amanhã eu faço, está tranquilo também. Só vou ter isso pra fazer. Aqui na sala também está organizadinho, ó. O Zé andou pegando a raquete e comer um pouco de leite condensado, que hoje eu vou tirar daqui. E, gente, a casa de banho, que é a última, né? Eu já tinha mostrado, acho que pra vocês, mas também já está bem limpinha. E é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificações de vídeos novos. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.